Olha aí gente, os carrinhos que vão aí na tutória tem que ser traçado, com tração aqui os veículos porque a... Olha aí, o Lamaçal que vocês estão vendo aqui é uma rodovia estadual feita com dinheiro público recentemente que Flávio Dino bota nas propagandas enganosas dele dizendo que tá bonito. De fato, quando você faz e o produto, no caso o asfalto, dura, fica bonito, o que não é a nossa realidade. Porque tá aí, o asfalto que ele colocou já foi embora. E as pessoas, muitas delas que vão pra Paulinho Neves, Tutóia, Barreirinha, que passam por esse local estão se deparando com o Maranhão feio que Flávio Dino faz questão de esconder. Mas isso aqui é a dor da realidade, é dinheiro do povo do Maranhão, que é a Secretaria de Infra e Estrutura, o Cleito Noleto, funcionário do Flávio Dino, funcionário do povo do Maranhão, mal funcionário, por sinal. Tá aí, ó. Isso aqui é dinheiro público, uma obra feita recentemente, estragada, destruída. Tá aí. A cara do Maranhão sendo vista aí pelos turistas, por pessoas, né, que vêm de fora pra ver. Cadê o asfalto, Flávio Dino? Que vergonha! Que vergonha na cara, governador! Pare de fazer eleição! Pare de dar entrevista no sul do Brasil! Volte sua atenção para o seu estado, que lhe elegeu! Você tem o dever moral, a obrigação de estar no Maranhão. Tá aqui, ó. Esse pedaço aqui parece que tá bom, né? Vai chegar mais à frente e vocês vão ver o que é estrago. Tá aí. Toda hora buraco, buraco, buraco. É a cara do Maranhão. É a cara do comunismo. Infelizmente, nosso estado vai ficar mais quatro anos porque o povo elegeu um engano, um engordo. Flávio Dino, tá aí, ó. Algo é mal feito, agastaram milhões. Tá aí. Tudo mal feito. Diferente da propaganda enganosa do governo. Tchau. Tchau.